Você sabia que um projeto inovador promete tornar o Brasil um produtor de folhas de alumínio para baterias de ião-lítio? Pesquisadores do Senai Paraná fizeram uma parceria com a Companhia Brasileira de Alumínio e conseguiram desenvolver baterias de ião-lítio 100% fabricadas com alumínio nacional. As baterias de ião-lítio são sustentáveis, produzidas com folhas de alumínio e a grande promessa para o futuro. Esse tipo de bateria é usado em diversos equipamentos e aparelhos eletrônicos, como notebooks, tablets, smartphones e até carros movidos à eletricidade, que tem como um dos seus principais componentes a folha de alumínio. A folha de alumínio nas baterias de ião-lítio é usada como um tipo de coletor de corrente colocado no elétron do positivo da bateria e consegue contribuir para a estabilidade, aumentando a vida única. Os veículos elétricos são os que mais demandam esse ativo, sendo responsáveis por uma fatia grande da produção mundial. Isso tudo é resultado da crescente preocupação com o meio ambiente, o clima, o atendimento global e os impactos causados pelo uso de combustíveis sócios. A inovação dessa descoberta coloca o Brasil em novos patamares internacionais, uma vez que demonstra o domínio de conhecimento científico e tecnológico.